Oi belas, oi belos, tudo bom com vocês? Gente, hoje o vídeo vai ser eu dublando, porque eu peguei minha mãe como modelo e fiz esse olho nela. Mas, bora lá pro tutorial, já deixa teu like, se inscreve aqui embaixo se tu ainda não é inscrito ou inscrito e me sigam lá nas minhas redes sociais pra acompanharem mais o meu dia a dia. Bora lá, porque esse olho tá maravilhoso! Comecei aplicando a base Velvet Skin da Mari Maria Makeup, que é uma base e corretivo de alta cobertura. Apliquei tanto em cima, tanto embaixo do olho dela pra ajudar na fixação das sombras. Apliquei e vim dando acabamento com a esponjinha. Após isso, peguei o quarteto de sombras Orquídea da Ludurana Makeup, peguei um roxinho mais fraquinho e vim aplicando em toda a pálpebra dela, primeiramente no canto externo e vim se aproximando do canto interno. Depois eu peguei essa sombra um pouquinho mais intensificada e vim fazendo o mesmo processo, já esfumando. Ah, e detalhe, vim levando pras têmporas do rosto pra dar aquele efeito lifting, né? Peguei o quarteto de sombras da Ludurana Makeup e Fundo do Mar, o azul mais claro e vim fazendo ligação com o roxo no canto interno. Depois de ter feito todo o fundo do olho, eu já vim puxando um cut fechado maravilhoso com o corretivo mais claro que eu tinha, que foi o da Ruby Rose da linha Fuse na cor Chantilly 10. E é claro, todo o cut tem que ter um final bem do esfumado, né gente? Peguei o pincel que eu apliquei sombra roxa sem produto nenhum e fui tirando todas as marcações. Pra selar o cut, eu peguei uma sombra branca qualquer e vim selando ele. Depois eu já vim com glitter, né? Porque sem glitter não sou eu. Mas enfim, peguei um glitter flocado ali, roxo e azul e vim aplicando no final do cut. Marquei toda a linha do cut com uma cola de cílios transparente da marca de lã e vim com glitter prata, pra dar mais um tchan, né? Peguei a mesma sombra azul e vim abaixo do olho. Delineador preto líquido da Ruby Rose e puxei logo um gatinho. Fiz o risquinho, puxei e preenchi já a base. Pra dar mais um tchan, peguei o delineador em gel da Max Love e apliquei no final do delineado, já fazendo transição com o roxo. E já vim aplicando o delineador em gel também na linha da água. Vim com a máscara de cílios só pra deixar os cílios bem pretinhos mesmo, deixar esse olho bem detalhado. E já vim aplicando a cola de cílios. E agora fiquem com o close deste olho maravilhoso. Espero muito que vocês tenham gostado. Todos os produtinhos que eu usei neste vídeo, eu deixei o link da lojinha na descrição do vídeo. Um beijo da Bela e até o próximo vídeo. Tchau!